um jovem quando ele quer usar droga, ele é capaz de andar a pé 10 quilômetros ele é capaz de ir lá naqueles becos escuros, aonde estão os traficantes ele é capaz de expor a sua vida, porque mesmo sabendo, o traficante disse pra ele você não volte mais aqui, enquanto não pagar o que me deve e ele pra pagar o que deve, ele é capaz de roubar a mãe, roubar o pai roubar as pessoas, expor as pessoas em risco e a própria vida e não consegue o dinheiro, ele é capaz de ir lá de novo no traficante quantas vezes um filho meu já me contou que voltou no traficante e o traficante falou, não avisei que não era pra voltar aqui sem dinheiro e juntava 3, 4 capangas e deixava ele semi morto, jogado nas margens de um beco qualquer quantas vezes já escutei essa história então, se um jovem por causa de droga, a euforia da droga é capaz de expor a sua vida, é capaz de fazer sacrifício é capaz de renunciar a namorada lá e até a próxima